Fala, meus bastidores! Bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. E as notícias não param aqui no noticiário do Botafogo. E a gente vai falar um pouquinho aí sobre a repercussão que está acontecendo aí da entrevista dada do João Texo ao Rodrigo Capello, ao GE, repercutida aí pelos Posto TV, que por sinal, muito boa essa mídia positiva para o Botafogo, um programa de quase 30 minutos falando do Botafogo, num movimento inédito, que é o Botafogo estar abrindo mão dos seus parceiros comerciais, dos seus patrocínios, por uma camisa mais valiosa num futuro próximo, negociação do João Texo com os novos parceiros. Esse movimento todo, essa avalanche de notícias, a gente vai abordar agora aqui no canal. Galera, é o seguinte, essa entrevista aí do João Texo traz o Botafogo novamente de forma positiva na mídia e gera aí bastantes especulações, além de críticas, algumas construtivas, algumas depreciativas por parte da mídia, que ou não entendeu o movimento do Botafogo ou tem um pouco um tom clubista em relação a algumas posições que o Botafogo vem sinalizando. Bom, primeiro que o Texo quer mais do que um clube organizado, ele quer um clube vencedor. O movimento que ele está fazendo no Botafogo, as pessoas têm que reparar aí, é inédito no futebol brasileiro, não sei vocês, mas eu não me lembro de ver um clube no futebol brasileiro abrindo mão dos seus parceiros comerciais em detrimento de uma visão comercial maior. O Botafogo está fazendo isso, está reformulando aqui toda a sua camisa, a começar com o fornecedor de material esportivo, depois os parceiros comerciais que vão compor aí o novo manto do Botafogo. Portanto, isso sim já mostra como o Botafogo está pensando diferente. Um outro fato com relação a pensar diferente foi a demissão do Anderson Moreira, que é o treinador, o último treinador do Botafogo que fez a melhor campanha nos últimos 20 anos do Botafogo foi o Anderson. E o Anderson traz números que há bem pouco tempo atrás, qualquer torcedor do Botafogo iria contestar o fato da demissão do treinador. Ele pega o Botafogo num ambiente ruim e transforma o time do Botafogo em campeão da Série B, até o jogo do Fluminense era líder do campeonato estadual da Taça Guanabara e o treinador foi demitido por conta, já na entrevista dada ao Rodrigo Capillo, do Texon entender que ele não viu ali um sistema de jogo que possa colocar o Botafogo num padrão definido. Agora, a gente tem um problema que aqui no Brasil é muito imediatista essa questão dos resultados em campo. O futebol brasileiro prefere o resultado do que o jogar bonito. O brasileiro está acostumado a esse estilo de jogo. A gente vê isso nos clubes da Europa, Barcelona, Bayern e outros clubes, mas no futebol brasileiro intera ali a questão dos resultados, a coisa acontecendo mais rápido. Então, o Texon tem uma visão muito maior e é isso que ele quer implantar no Botafogo. A gente começa com a questão dos parceiros comerciais e a questão do treinador. Por falar em treinador, o Botafogo, através do John Texon, está negociando com alguns treinadores, dois treinadores de futebol brasileiro, entraram em conversas, negociações com o Botafogo, alguns treinadores da Europa e alguns treinadores portugueses. O preferido de John Texon, e ele mesmo já colocou sobre isso, é Luiz Castro. O português Luiz Castro é o treinador que hoje tem a melhor aceitação de John Texon para ser o novo comandante do Botafogo nas quatro linhas. Vamos aguardar as informações que estão pipocando a todo momento o noticiário do Botafogo, mas é importante trazer para vocês aqui essa visão do Texon e como o Botafogo vai mudando aos poucos o seu conceito como clube, o novo formato do Botafogo. Eu sei que a maioria dos torcedores do Botafogo querem saber de um time, inclusive ele disse que vai fazer um Botafogo B, eu acho que a gente já tem esse Botafogo B, esse time que está em campo é Botafogo de B para C, o John Texon tem que trazer o Botafogo A, mas o que ele deixou a entender é que o Botafogo será mais do que um time de futebol, vai ter um conceito de jogabilidade em várias categorias, um estilo de jogo, e vai ter um Botafogo B forte também lutando ali para tentar vaga no time principal do Botafogo. Portanto, a gente está falando de um elenco mais forte e é isso que vai acontecer com o Botafogo. O John Texon está esperando algumas coisas acontecerem e a gente já tinha traído isso aqui no canal até dia 28 de fevereiro, algumas coisas vão acontecer aí no Botafogo, vai trazer segurança para a escolha do novo treinador e a partir daí está fazendo novas ativações com novos jogadores aí sim, formando o time do Botafogo. E a partir daí a gente vai começar a montagem de um time mais qualificado, os primeiros jogadores mais qualificados chegando e depois ver ali as carências ao longo do tempo até você chegar num time ali ideal a médio e longo prazo. Valeu galera, senta o dedo no like, se inscreve aqui nos bastidores, deixe seu comentário, um abraço a todos, fogo neles!